Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, a nossa aula de hoje é a continuação do conteúdo de geometria para a nossa terceira avaliação, né? Qual é o conteúdo que a gente está vendo? É a continuação de retas e ângulos, capítulo 8. Então, vamos lá, da continuidade, a transformação de unidades. A gente viu que o grau é a unidade de medida do ângulo, né? Que nós estamos estudando, sendo o minuto e o segundo dos seus subrultos. E ainda vimos que o grau é que falha 60 minutos e o minuto é que falha 60 segundos. Dessa forma, né, gente? A gente viu que o grau corresponde a 60 minutos, quando eu tenho um prazinho aqui em cima é minuto. E o minuto, ó, o prazinho aqui em cima, corresponde a 60 segundos. Quando eu tiver um prazinho é minuto, quando eu tiver dois é segundos. Eu quero que vocês gravem isso na cabeça de vocês, porque hoje a gente vai aprender a transformar. Grau em minuto, 30 segundos. Então, vamos aprender. Vamos começar a fazer a transformação. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é transformar 30 graus em minuto. E aí, gente, como é que a gente faz? A gente sabe que 30 graus é a mesma coisa de eu ter 30 vezes 1 grau, né, gente? Por quê? Porque quando eu fizer essa multiplicação, ó, 30 vezes 1 grau, eu vou voltar justamente pra esse aqui, ó, 30 graus. Então, 30 graus é igual a 30 vezes 1 grau. Aí, ó, conservando aqui o 30, mas que nem é um grau? A gente sabe que um grau, um grau é igual a quê? A 60 minutos, né? Então, nós vamos substituir. Onde tem um grau, nós vamos substituir por minuto. Por quê? Porque a gente quer nosso resultado em minuto. Então, vamos lá. Quem é um grau? Um grau é igual a quê? 60 minutos. Então, fazendo essa multiplicação aqui, ó, 30 vezes 60, nós vamos ter, ó, 3 vezes 6, 18, com os dois zeros, né, dá 1.800 de um quê? Então, a gente tem que 30 graus é igual a 1.800 minutos. Esse é o nosso resultado. No segundo exemplo, a gente, ele pede pra transformar 20 minutos em segundo, tá? Mesmo conforme a gente fez aqui em cima, ó. 20 minutos é a mesma coisa que eu ter 20 vezes 1 minuto, não é? Mas quem é o minuto, professor? Eu vou trazer bem aqui pro lado. A gente sabe que 1 minuto é igual a 60 segundos. E eu quero minha resposta em segundos. Então, vocês têm que estar sempre observando no que que é a resposta. Qual é a unidade, se é grau, 1 minuto ou segundo? Então, ó, vamos substituir aqui, ó. Vou consertar o 20 vezes. Quem é o minuto? Encontrei que é 60 segundos. Então, ó, vou substituir aqui, ó. Quanto é 20 vezes 60? 20 vezes 60 é 1.200. 1.200 o quê? Segundos. Porque agora eu transformei em segundos. Então, 20 minutos é igual a 1.200 segundos. Gente, eu quero que vocês gravem uma coisa na cabeça. A gente sabe que grau é maior do que minuto, né? E é maior do que segundo. Por quê? Porque 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, quando uma questãozinha de vocês vier pedindo para transformar grau em minuto, ou minuto em segundo, ou então grau em segundo, nós sempre iremos multiplicar, como foi o caso aqui dessas duas questõezinhas. Já quando ele vier pedindo para vocês transformar do menor para o maior, por exemplo, eu vou transformar minuto em segundo, ou então vou transformar segundo em grau, ou então vou transformar minuto em grau, quando vier do menor para o maior, nós temos que ter que dividir. Vamos ver o exemplo mais na frente. Continuando aqui, gente, o exemplo 3, ó, é para a gente transformar 3 graus em segundo. Então, vamos lá, da mesma forma, agora percebe que aqui, ó, eu tenho grau, depois do grau eu tenho minuto, depois seria segundo. Então, no caso, nós teremos que andar a 2 graus, ó, 1, 2, então vai ser um pouquinho diferente, mas nada de difícil. Então, nós temos que 3 graus é igual a 3 que multiplica 1 grau, mas nós já sabemos que 1 grau é igual a 60 minutos, então vou substituir aqui, onde tem grau, eu vou substituir por minuto. Então, 3 graus é igual a 3 vezes 60 minutos. E agora eu vou fazer essa multiplicação, observe que eu quero que o meu resultado é segundo, e aqui eu tenho minuto. Então, eu vou ter que transformar ainda esse minuto em segundo. Então, vai ficar dessa forma. 3 graus é igual a 3 que multiplica. Eu vou fazer da mesma forma como 60, ó, 60 minutos é a mesma coisa de eu ter 60 vezes 1 minuto. Não é, gente? Vou trazer aqui pra cima. Então, 3 graus é igual a 3 que multiplica 60, mas quem é 1 minuto? 1 minuto é igual a 60 segundos. Por que eu fiz dessa forma? Eu não só fiz essa multiplicação, porque se eu fiz essa multiplicação, eu ia encontrar que o resultado é 1 minuto e eu pego em segundo. Por isso que eu fiz esse outro passo aqui, né? Então, vamos lá. Substituindo aqui, 1 minuto é igual a 60 segundos. Daí, a gente tem que 3 graus vai ser igual... Gente, fazendo essa multiplicação, a gente tem que esse resultado de 3 vezes 60 vezes 60 segundos é igual a 10.800 segundos. Então, o resultado é esse, né? Então, o resultado é esse, tem que 3 graus é igual a 10.800 segundos. Por quê? Porque ele pediu que transformasse grau em segundo. Aqui da mesma forma, só que observem uma coisa. Ele tem aqui, ele pede pra transformar 130 minutos em grau em minuto. Observem, gente, que ele deu aqui um exemplo em minuto. Ele quer que transforme em grau, ou seja, ele está aqui em minuto e quer que volte a transformar em grau, ou seja, do menor para o maior. Então, como eu expliquei pra vocês, nesse caso vai ter que efetuar divisão, né? Porque é pra transformar do menor para o maior. Então, vamos lá, vamos transformar 130 minutos em grau. Então, nós vamos dividir por 60. Por quê? Quando eu dividir o minuto por 60, eu vou encontrar o meu resultado em grau. Entendeu? Então, vamos lá. Aqui eu posso cancelar esse zero com esse zero. 13 dividido por 6 dá 2. Por quê? Porque 2 vezes 6 é igual a 12. 13 menos 12 tem um resto 1, né? Então, esse resto que eu encontrei aqui no meu quociente, ele é dado em graus. E esse resto que me sobrou aqui, ele é dado da mesma unidade que veio meu dividendo. O meu dividendo é em minuto. Então, o meu resto também será em minuto. Isso quer dizer que 130 minutos vai ser igual a 2 graus e 1 minuto. Entendeu, gente? Aqui no ano 5 também é da mesma forma. Ele tem 150 segundos e faz pra transformar em minuto. Segundos é menor do que minuto. Então, quando eu transformar, o menor é o maior. É da mesma forma. Vai transformar a divisão. Então, vai ficar 150 dividido por 60. Quando eu fizer essa divisão, o meu resultado eu vou encontrar em... Que é segundo, né? O meu resultado eu vou encontrar em minuto. E o resto, se me restar alguma coisa, vai ser a mesma unidade do dividendo. Que é segundo. Formando aqui, eu tenho 15 dividido por 6 também dá 2. 2 vezes 6 é 12. 15 menos 12 dá 3, né, gente? Então, eu comprei o meu resultado aqui, ó. Teve um resto em 3. E esse resto também está em segundo. Eu dividi o resto em segundo. E o quociente é em minuto. Ou seja, 150 segundos vai ser igual a 2 minutos e 3 segundos. E aqui, o sexto exemplo, ele pede para a gente transformar esse número bem grande, né? Em grau, minuto e segundo. Olha o externo, gente. Isso aqui é algo um pouquinho mais complicado. Ok. O número que ele deu, ele deu em segundo. Então, a gente vai transformar em minuto e em segundo. Então, primeiro, para transformar em minuto, nós vamos dividir por 60. E para transformar o nosso resultado de minuto, mais importante ser minuto, para transformar em grau, nós vamos ter que dividir novamente por 60. Então, são duas divisões. Então, vamos dar 26.138 segundos dividido por 60. Quando eu dividir o número que está em segundo por 60, eu vou encontrar o meu resultado em minuto, né? Fazendo essa divisão, fazendo essa divisão aí, vou pegar primeiro 261 dividido por 60, que eu sei que dá 4. 4 vezes 60, 4 vezes 60 é igual a 21. Gente, corrigindo aqui, 4 vezes 60 é igual a 240, ouviu? Eu me empananei aqui com as palavras. Então, vamos lá. 4 vezes 60, que eu comprei que é 240, né? Aí, ó, 261 menos 240 me deixou 21. Eu posso baixar o próximo número, que é o 3, né? Agora, eu tenho 213 dividido por 60. 213 dividido por 60 dá 3. 3 vezes 60 é igual a 180. Então, se eu entrar aqui, ó, 3 menos 0 é 3. 11 menos 8, 3. E aqui ficou 1, né? Por menos 1, 0. Então, agora eu tenho 33. Posso baixar o nosso próximo número, que é 8. 338 dividido por 60 dá 5. 5 vezes 60 dá 300. Faço essa subentração. 338 menos 300 sobra 38. 38 o quê, ó? Minha unidade aqui é em segundos. Então, meu resto também será em segundos. E o resultado que eu encontrei é em minutos, né, gente? Então, vamos lá. Mas eu quero transformar também em grau. Então, eu já vou guardar aqui, ó, o segundo. Já é um dos meus resultados. Agora, você tem que fazer essa divisão novamente. Eu vou dividir quem, ó? Meu resultado por 60. Então, ó, 435 minutos dividido por 60. Agora sim eu vou encontrar o meu paciente em grau. Então, 435 dividido por 60 dá 7. 7 vezes 60 é igual a 420. Fazendo essa subentração, ó, 435 menos 420 me resta 15, né? Então, ó, quando eu fiz essa divisão de minuto por 60, eu encontrei o meu resultado em grau. E o resto é a mesma unidade do dividendo, que é minuto. Ou seja, ó, já tem o grau, já tem o minuto e já tem o segundo. Então, esse número, 26.138 segundos, vai ser igual a quê? 7 graus, 15 minutos e 38 segundos. Quando a gente for transformar, sempre o primeiro número que a gente coloca é o grau. Depois, um minuto, depois o segundo, vai descendo a obra, né? Do maior ou menor. Alguém? Tanto continuidade, ó, que agora a gente vai ver as operações com medidas de ângulo. Ou seja, a gente vai aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir os ângulos, né, gente? Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar com a adição. Então, tem um exemplo que significa você, Pedro passou os ângulos AOB, observe aqui, ó, AOB, que é formado nesse primeiro ângulo, e o outro ângulo que foi BOC, que é que forma esse outro ângulo. O que aconteceu aqui, gente? A gente tem o ângulo maior, que é esse ângulo aqui, ó, AOC, né? Que pega esse ângulozinho maior. Aí, Pedro dividiu esse ângulo, né, não foi nem metade, mas ele dividiu em dois ângulos. Ele tá só numa reta, onde esse ângulo foi dividido em dois. Quando ele divide, a gente pega a medida de AOB, e a outra medida de BOC, onde cada um tem as suas medidas. Ele tá a medida, pra gente dar a medida do ângulo AOC, que é o ângulo maior. Como eu tenho a medida do ângulo AOB, e tenho a medida do ângulo BOC, basta somar esses valores, que eu irei encontrar a medida do ângulo maior, que é formado por essas duas regras, que é o ângulo AOC. Então, vamos lá, vamos fazer esse somo. Eu tenho 45 graus e 30 minutos, e no outro aqui, menorzinho, eu tenho 30 graus e 18 minutos. Vamos somar para poder encontrar o resultado do ângulo maior. Gente, quando a gente for efetuar a operação de um ângulo, nós vamos somar minuto com minuto, grau com grau, segundo com segundo. Se aparecer o segundo, viu? Então, vamos lá, vamos somar. 0 mais 8 é 8. 3 mais 1, 4. Então, já vou colocar logo em a medida, né? Que é o minuto. Já sobeu o minuto, agora vamos para o grau. 5 mais 0, 5. 4 mais 3, 7. Que isso aqui é 1 grau. Ou seja, esse ângulo maior, AOC, ele pede 75 graus e 48 minutos. É bem simples, né, gente? Vamos ver agora a sobretração, como é que a gente faz, ó. Eu trouxe também uma ilustração para vocês verem. E a ilustração, ele pede para a gente analisar ela e dizer qual é a diferença entre a medida dos ângulos BOC e AOB. O ângulo BOC é esse aqui, ó. BOC, traz essa medida maior. E o outro ângulo que ele pede é AOB, ó. AOB, que é essa medida menor. Então, quando se fala em diferença, sempre nós devemos utilizar a sobretração. Então, vamos pegar o maior número menos o menor número. Da mesma forma como a gente fez na ação. Então, vamos lá. Vamos pegar 45 graus e 30 minutos. menos 30 graus e 18 minutos. Vamos lá. Vamos subretar aí 30 minutos menos 18 minutos. É igual a 12 minutos. E 45 graus. Legal. 45 graus menos 30 graus, 15 graus. Então, essa sobretação me deu um resultado igual a 15 graus e 12 minutos. E agora a multiplicação, gente. Na multiplicação vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque nós devemos multiplicar o número inteiro por grau, minuto e segundo. Para multiplicar o número natural, na verdade natural, perdão. Natural por quê? Sempre será positivo. Não existe medida de grau negativa, né? Pela medida de um ano, devemos multiplicar esse número pelos segundos, pelos minutos e pelos graus dessa medida. Então, nós temos aqui, ó. 15 graus, 12 minutos e 10 segundos. 12 minutos e 10 segundos. Vezes 4. 4 é o número natural, porque o resultado tem que ser positivo. 4 vezes 10 dá 40. Já vou colocar a quantidade de medida, que é segundo. 4 vezes 12, dá 48 minutos. E 4 vezes 15 é igual a 60 graus. Então, o resultado dessa multiplicação é 60 graus, 48 minutos e 40 segundos. Aqui da mesma forma, eu tenho 12 graus, 36 minutos e 40 segundos. Vezes 5. Fazendo essa multiplicação, 5 vezes 40 é igual a 200. Gente, ó. Gente, ó. Me serve uma coisa. Aqui, ó. Se você está na multiplicação, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Aí, vocês poderiam me perguntar. Professor, eu coloco 0, levo 2 para ficar acima? Não. Porque esse 5 eu vou multiplicando com o minuto. Você não pode trazer o número do minuto para o segundo. Ou do segundo para o minuto. Ou do minuto para o trá. Então, o que eu multiplicar, o meu resultado tem que vir todo o trá. 20. Entendeu? Não vou levar o 2 para lá. Porque se eu levar esse 3 para lá, eu vou levando para o minuto. E eu estou fazendo a multiplicação pelo segundo. E aqui, agora, eu vou ter 5 vezes 36. 5 vezes 36 é igual a 180 minutos. E 5 vezes 12 é igual a 60 graus. Então, o resto dessa multiplicação é 60 graus, 180 minutos e 200 segundos. Vocês só precisam ficar atento dessa questão que eu expliquei aqui. 5 vezes 4, 20. Se eu ia colocar o 0, levo 2 para lá. Não. Vocês colocam o número todinho aqui. Para partir para a próxima unidade de medidas. A divisão também é da mesma forma, gente. Olha, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Ao devem pensar bem, a medida do ângulo formado por dois raios consecutivos da volta da frente do seu bicicleta. Eu não trouxe a imagem da bicicleta. Mas eu espero que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, estejam com o único de vocês acompanhando. Porque no último de vocês tem muitas figuras que dá para vocês entenderem melhor. E também tem muitos exemplos que não tem como eu colocar todos aqui. Então, eu acredito que vocês... vai variar bem mais ou menos de vocês. Mas ele não dispõe de um transferidor. De que maneira ele pode fazer para determinar essa medida? Ele quer saber a medida do ângulo formado por um raio da frente que ele caiu em sua bicicleta. Ele é óbvio. Os raios da volta da frente formam 20 ângulos. 20 ângulos de mesma medida. Logo a medida de cada ângulo formado por dois raios consecutivos sérios. Ele quer saber qual a medida desses ângulos. Lá eu tenho uma roda de uma bicicleta. Quando ele dividir todas em uma medida igual, todos esses ângulos aqui vão ter a mesma medida. E ele disse que quando eu juntar todos, eu tenho um total de 20 anos. Vocês sabem que quando eu der uma volta completa, aqui é uma figura que forma uma circunferência. É um círculo. Então, a quantidade de graus que eu tenho em uma volta completa é 360. 360, né? Como ele disse que tem um total de 20 anos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 20 anos no total. Então, eu vou dividir 360 por 20. Por exemplo, quando eu fizer isso, eu vou encontrar quanto vai ficar cada um desses ângulos aqui em média. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos, sei lá, 0 com 0. 37 dividido por 2 dá 18. 18 vezes 2 dá 36. Então, é uma divisão exata. E o meu resultado que eu encontrei aqui é em grau. Aí você pode perguntar, professor, não vai me enlutar em segundo por quê? Porque eu não estou mesmo para transformar. Eu estou pegando uma coisa que é dada em graus e estou dividindo por outra coisa que também é dada em graus. Então, o meu resultado também será dada em graus. Então, a resposta é 18 graus. Cada ângulo desse aqui em média é 18 graus. E para finalizar, gente, a aula de hoje, nós vamos ver ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? Trouxe duas figuras aqui para vocês analisarem. Onde, na minha primeira figura, eu tenho ângulo A ao B, que mede 30 graus. E na figura 2, eu tenho ângulo C ao D, que também mede 30 graus. Então, vamos ver aqui. Observe que os dois ângulos têm a mesma medida. Então, ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma medida. Então, sempre que vocês verem dois ou mais ângulos que tenham a mesma medida, a gente vai dizer que eles são ângulos congruentes. E a gente vai representar dessa forma. A gente tem aqui o ângulo A ao B, então, A ao B, e esse outro ângulo é C, O, D. O sinal de congruência é um igual e um tiro em cima. Então, eu vou dizendo que A ao B é congruente a C, O, D. Ou seja, esses exemplos têm a mesma medida, viu? Então, é isso, gente. Eu vou estar passando esse exercício para vocês no nosso grupo, do WhatsApp. E na próxima hora de finalizar.